Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já viram ali atrás né, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Sim, pedir ajuda mano, aquele último vídeo deu quase ruim velho Vamos ver, essa aqui eu vou fazer essa missão com os caras aqui, se vocês gostaram a gente continua ou a gente continua sozinho tá ligado Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Vamos continuar com a nossa missão, esses trouxas tão aqui ó, tem o mal ali, tem o agiota 1 e o agiota 2, tá ligado E tem meu comandante aqui ó, a gente vai fazer a missãozinha hoje Ih ó, jogando dinheirinho, ó lá, pobre pra caralho, tem nem grana ali mano, o bicho tá só com uma pistolinha só, esse trouxa Quem vê assim, acho até que tá com grana aí né, cadê, cadê, puxa a sniper aí, puxa a sniper Aqui dentro não dá não Ah é, eu sei que não dá não, é porque ele não tem pô, é isso sim Cadê, cadê, vambora aqui fazer essa missão Mas ele proibiu pô Fiz só bom de tiro né velho, que a última vez deu tudo certinho que eu fiz mano Não morri, fiz tudo de boa mano Normalmente eu vou matar 58, tá ligado Consegue sim, consegue sim A gente tá aqui pra ajudar, mas a probabilidade da gente atrapalhar é maior do que ajudar, entendeu Demorou, demorou, demorou Isso que parece jogar esse dinheiro aí mano, sujar o submarino aí caralho Olha esse idiota né Ó, vou coisar aqui, vambora hein Cadê, vamos ver qual que a gente ia fazer A gente ia fazer essa daqui E a veículo tático ainda mano, tem que ir É, essa aqui foi muito fácil Agora a gente ia ter que pegar um avião Caralho, um avião não caça isso aqui? É, um bombardeiro né Não, um bombardeiro né Nossa Tomara que vocês sejam bom de tiro velho Parte 1 ainda Parte 1, vambora, vambora Parte 1 Cadê, o que a gente tem que fazer? Isso Aê caralho, vambora, vambora, vambora Tá, vamo até o forte, calma aí É, tem que separar a equipe mano A gente tem que ir 2 no L e 2 lá no submarino 2 no submarino e 2 no L, como que anda no submarino? Porque a gente só tá com um L ali, correto? Correto, correto Então, vamos fazer o seguinte Mas o L cabe 4 pessoas, não cabe? Esse L aqui não Esse é 2 Ó, o submarino cabe 4, quer ir com o submarino? Mas é forte zancudo velho Dá pra gente chegar lá pela água? Dá, não dá? Forte zancudo? É, vai ter que andar um pouco, mas dá Tá aqui perto pô, o forte zancudo tá aqui perto de nós Ah, então vamo de submarino então Vamo submarino aqui, pega a roupa de mergulho aqui ó Roupa de mergulho Caralho, tem essa cara de idiota velho Ué, minha cara ficou com cara de idiota velho Mas é a realidade né pô Oxi velho Como que eu pego essa roupa aqui mano? Pega aí Acho que é só ele que consegue Ah, tá de sacanagem, vocês vão ficar sem roupa de mergulho? Tem várias aí mano Eu tenho um respirador aqui já E essa cara aí Pô velho Meu amigo Se eu tenho submarino não tem dinheiro pra comprar mais roupa Calma então vocês dois, vai aí, vai os dois aí no L aí, vai lá Sobe no L aí, vai aí o outro ali na água Sobe aí, sobe aí, sobe aí Pô moça, você sabe pilotar né? Eu sou profissional mano, posso ir? Meu Deus Eu também achei pilotar Não, não, mas você tem que vir comigo pô Vai, dá pra entrar agora, é possível Calma aí que nós temos que conseguir subir aí Aê, boa, boa, boa Não, aqui já subiu já, falta só tudo Vai, vai, vai o agiota e o... Ah não, não, coisa vem comigo Vai o Bloop aí com ele Pô, peraí Ele vem comigo, vambora lá Vamos descer lá Bora lá, bora lá Vou pegar pela cauda aqui Ai carai Pô, Forte Zancudo, você não sabe onde que é Ah, é lá do outro lado, tá doido Desce aqui ó Não sei se tem a escada aqui Nossa, vocês vão demorar Aqui você consegue entrar? É, eu consigo Bora, 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 bora A gente já tá indo hein Vou entrar aqui de boa Mano, é demorado viu É longe Que longe, pô Forte Zancudo é aí, mano É do outro lado, mano Vocês vão ter que cruzar tudo aí, mano Eu acho que era melhor fazer duas viagens, mano Não, a gente já vai precisar disso aqui Pega outro L, pega outro L Não tem, deixa de ser mula Tem sim, quando você tirou Voltou mais um lá pra dentro Tu é doido, não tem como não Eu acho que tinha outro L lá Não Não, cara, o que aconteceu? Ué, 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 ué Ih, já fez merda já Ih, já fez merda Sério que vocês caram com L, mano? Não, não, o L jogou a gente de lá, velho Me tiraram de dentro do L, mano Ué Nossa, quando eu puxei um coisa Saiu L, será? Me tiraram de dentro do L, mano Porra, velho Então pega o L aí, pô Mais rápido Pô, eu vou a pé, mano Meu Deus, mano O que a gente tá fazendo, velho? Pô, achei que ia ser mais fácil com vocês aqui Tá, mas é difícil, velho Eu tô correndo pra lá Carai Vou roubar o carro aqui, mãozinho Você vê aí, mano? Rouba aí, rouba aí, rouba aí Quer que eu chame meu L aqui, hein? É, vai ter que chamar, velho Boa, vamos pra uma terra firme ali É claro, uma... Bora, 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 bora Missão, mano Missão, missão, hein Bora, vambora Fort Zanko O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ver essa porra, velho Vai dar isso e vai dar ruim, eu tenho certeza Tem que roubar um jato Você tá pensando nisso, eu acho Um jato? É, um lança-bombadeira Bombadeira aí, né Borbeda, sei lá Não tem que roubar um jato Não tem que roubar um jato, velho Você procura com os guardas Você tem silenciador? Não Não Senão já dava um pouco de ruim Tem uma pistola, velho Calma, calma Ah, deu acesso, deu acesso, deu acesso Que isso, porra? É, opressor Que? É, opressor Tem um trouxa lá atrás Que isso? Tem um trouxa lá atrás Ah, não, mano Tá fazendo uma missão, velho O cara é trouxa, mano Corre, corre, corre Vai dar ruim, velho Sai, sai, trouxa Já era, já perdeu Ó, é o L Perdeu não, ó Nossa Que isso, velho É um L É um L Nós vai ter que derrubar Nós vai ter que derrubar Não, derrubar esse cara É um trouxa, é um trouxa Vamos derrubar, vamos derrubar Vamos derrubar, idiota Ô, a gente tem que fazer a missão, caralho Mas nós não vai conseguir Esse cara vai matar, né? Que? Não vai matar, não Vambora, vambora Vambora, cara Aqui não aguenta a missão, não Ah, é Mas ele tem que me acertar Ele é lixo Ele não acerta, não Tem que entrar Tem que entrar, tem que entrar, tá Cara, deixar esse carro perto desse negócio Não vai dar certo, não Calma aí Deixar aqui, escondidinho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Mano, é agora o bagulho, vai pegar fogo Não, por que que eu tô com essa cara de idiota, mano? É plástica, pô Que negócio idiota, velho Não tem como mudar o rosto Só fazendo plástica Plástica, né? Não, não Foi essa roupa do caralho Ó, os caras, os caras, os caras Ó, o rosto Pô, stealth, vai Pô, stealth, mano Tem arma com silenciador Se quiser, eu dou Ih, eu não tenho arma Será que eu tenho? Eu dou Não, não, não Calma, eu não tenho arma silenciador, eu acho Tem, tem, eu tenho silenciador Tem só pistão Porra, mas acho que não sei se vai dar certo, hein Tem que pegar os dois lá, ó Vai ter que deitar Ó, eu consigo deitar dois juntos Eu consigo deitar um Tem um cara sozinho aqui em cima olhando, ó Aqui, ó, tá vendo em cima? Eu pego na direita aqui, ó Eu vou pegar o de cima, então Eu pego o de cima, tem que pegar os dois lá de baixo junto, ó Tá vendo? Ó, eu vou pegar os dois de baixo Ó, e tem um na direita ali, tá vendo? É, eu vou pegar o na direita aqui Ó, eu não sei se eu consigo pegar os dois de baixo Meu Deus do céu, velho São dois, velho Três, dois, um, vai Boa, caralho Boa, boa, boa Olha aí Eu achando que vocês eram burros Que vocês não atiram, mano? Já alguém alertou, hein? Pô, você é burro, mano Não, ele já tava atirando Nem tem isso, velho Eles começaram a gritar, você não viu? Ah, que gritar, você é uma mula, velho Ele já morreu já, mano Ela tem que acertar, agora vai Não, ele já começou a atirar já, faz tempo Vai, vai, tem que acertar, mano O cara caiu lá Toma Tem um cara loucão aí, gritando, mano Eu falei, era esse cara que tava gritando Aí, ó Toma, toma Tem cara aqui em cima, ó Cara, eu vou pegar meu coletão, filho Vocês são burros, não pegou o colete? Se cair, o opa aí eu não vou carregar, não Vai ficar por aí Cadê? Cadê? Tem cara só lá Opa, opa, cara Não, idiota ali em cima Falta um só Falta um cara que tá embaixo do mal aí Um cara mal, o mal Embaixo de você Vai, 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 vai Já foi, já Já foi? Não foi não Tá aí, tá aí, tá aí Matei, matei Boa, boa, boa Deve ter mais aí, então, não? Nós temos que achar o laptop Laptop? É, laptop Laptop, mano Onde que vai tá isso, mano? Tá no segundo andar, se eu não me engano Aqui em cima tem lugar pra entrar aqui Calma aí Tá, aí em cima é uma salinha Deve tá aí Vamos ver Achei, achei Aonde? Ó, hackei aqui, hackei aqui Eu não sou bom de hackear, não Calma, calma que eu sou um gênio Eu sou um gênio Pode ficar de boa Cadê você, mano? Tô aqui em cima Tô aqui em cima Entra dentro de uma portinha Caralho, eu subi demais, mano Subi pra caralho Tô lá no teto da parada É, eu acho que foi no lugar errado Só que eu levei o tiro na perna Minha perna tá mais carada Tá, tô vendo, tô vendo Eu caí Nossa senhora, tá quebrando o joelho Caralho Mano, eu tomei um tiro na perna Aí, achei, achei Cadê, cadê, cadê? Eita porra Vocês conseguem correr? Vambora, vambora, vambora Deixa eu hackear isso aqui Que a última vez eu hackei muito fácil, mano Cadê? Vambora Se for o mesmo hacker É, aí, pronto Já hackeei Viu? Boa, boa, boa Muito difícil, muito difícil, é Vambora, vambora Meu amigo, eu vou ter que pilotar aquele troço? Quebrou, você te trancou a porta, calma Nossa, eu vou ter que pilotar aquilo ali Eu não consigo correr, que eu tô com a perna Meu Deus Vai pulando, tio Vai pulando, eu quero saber não Vou levar uma aleijada agora Que trouxa É, ele com uma perna e vai com a outra, pô Já tem que subir aqui, ó Como que... Meu, vai dar muito ruim, velho Entra lá, então Vou roubar, cadê? É por baixo, por baixo Aqui, aqui, ó Vai, 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 vai Entrei, entrei, todo mundo Vai, vai, vai Mano, olha o tamanho desse troço Meu, vai dar ruim, vai dar muito ruim Como é que sai com isso aqui, mano Vai dar ruim Entra Entra Entrou? Não, porque não... Um dia aqui atrás e você meteu o pé Ah, e você foi mulo, hein Tem outro avião aqui, o pé Entra, hein Meu Deus Ah, não, tá pegado, tá Obelizou Nossa, que subiu Sobe, sobe Oh, sobe, sobe Eita, caralho Sobe, vai dar ruim, vai dar ruim Corre, corre, corre Caralho, que merda que eu fiz, velho Mano, vai dar muito ruim, velho Vai dar não, vai dar não, vai dar não Vai dar não, acho que eu te dou Vai dar não, vai dar não Mano, onde que eu tenho que ir? Tem que despistar o policial, tá? Vai vir aéreo, hein Como é que eu faço? Nossa, tá pegando fogo a turbina já de uma, velho Ah, tá Tá, deixa eu tirar aqui, ó Vou voar baixinho pra poder sair do radar, tá ligado? Vou ensinar vocês como é que pilota aqui, entendeu? Assim, ó, baixinho, baixinho Vai queimar muito o combustível Mas não tem o que fazer, ó É bem baixinho aqui de boa Agora eu vou te perguntar Como é que eu vou botar isso daqui lá no... Como é que eu vou botar isso aqui lá dentro do submarino, velho? Vai ter que desmontar, né? É, vamos desmontar ele, pô Aí, já consegui, já consegui O que que deu? Ele tá quebrando, ele tá quebrando Quebrando? Não Tá, ó Eu ouvi um barulho É, ele só se abriu, pô Só se abriu Tá achando que é psicólogo, caralho? Não é isso não, filho Não, ali, ó Abriu a asa Não, eu ouvi um barulho Ó, 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 de novo Você ouviu? Não escutei não Ó a fumaça preta, você é burro Olha a fumaça Ah, é verdade, verdade Corre, leva pro lugar que eu não sei que levar Nossa, já era Vai dar errado isso aqui, velho Com aquela explosão lá do carro, velho Que quebrou Mano, é lá pro aeroporto, rápido É, é o que eu tô fazendo o máximo Como é que sobe a rodinha? Morreu Como é que sobe a rodinha? Não sei É, é G É, é G É, é G Mano, esse aqui é o máximo que ele tá indo Mano, vai dar ruim Vai dar ruim Esse, esse, ele tá muito devagar, não? E aí, ele tá quebrando, pô Olha a fumaça da esquerda Você sabe pilotar o bagulho? Não, é tipo assim, eu levantei a parada e agora como é que vai um nitro nele? Mas você explodiu dois carros Não Mano, ele tá quebrando, velho Eu tô indo, mano, não sei se eu vou conseguir chegar Mano, vai dar ruim, velho Acho que não vai dar tempo de chegar, mano Pô, eu pulo aqui, se tem paraquedas aí, mano Vai pular o caralho, mas vai cair junto, velho Ué, ué, ué Aqui na marinheira é você, velho Vai afundar junto Vai dar ruim, velho Tá maluco? Fica na água, se for cair, não fica na água Meu Deus, mano Você vai quebrar, velho Eu nem vou chegar, mano Rápido, rápido Tá ali na frente Não, não Desliga, não Desliga, não Desliga, não Desligou Meu, liga, liga Tá panando, tá panando, tá panando Calma, calma Calma, calma Liga pro mecânico, pô Mano Não pode dar pra chegar, não Meu Deus Eu derrubei Já deixei a rodinha Já desci ali e a rodinha ali, velho Ih, vai cair na água, vai cair na água Mano, não vai dar pra chegar, velho Puta que... Ah não, velho É pá, hein, mano Não acredita, velho Pô, aí é pá, é pra caralho, mano Eu tô na frente do aeroporto, velho Olha isso, velho Liga, liga É, já era, mano Aqui, velho Eu não consigo Liga ele Eu não consigo ligar, velho Você testou? Já era Vou pular, eu vou morrer Pulei 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 Olha pra cá do caralho, velho Ah não, velho O que que aconteceu, mano? Eu acho que é porque você estourou dois carros na hora de decolar, pô É porque em vez de eu subir, eu desci a ponta do bicho, velho Ah, que desgrama E agora, velho? Vou ter que fazer de novo Vamos lá, mano Segunda tentativa, hein, velho Vai, eu vou esperar você entrar aí no aviãozinho agora, vai Isso é que dá, né? Dá, pô Você vai ficar pra trás, caralho Que isso? Meu Deus Você caiu aí, mano A turbina A turbina Acho que lá na frente você consegue entrar, mano Será? Dá, pô Tem povo que tá lá, caralho Não tá, não Oi, mano, como é que você vai ficar aí? Ah, tem um aviãozinho pequenininho, pega ele aí, então É trancado, vai embora Vai, vai, vambora, hein Ah, agora eu vou subir, mano Agora eu vou subir Vou destruir de novo, não Bora, vamos lá Pronto Já tá de boa, não tá saindo fumaça, nem nada, né? Não, não, não Tá tranquilo, tá vambora Meu Deus do céu, volta, 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 volta Essa foi bonita Foda de ficar vendo essa imagem aqui que eu não tenho noção se eu tô perto da água ou eu tô longe Tá longe, tá longe Aí, tá de boa Vamos por aqui Que aí aqui ele já é perto de algum aeroporto, é impossível Tranquilo, tranquilo Tem um L atrás de nós aí Não, mas não tá, não tá espontando nós Daqui a pouco ele perde visão Que isso, velho Vai estar pousando isso aí? Cara, vai aprendendo, cantei disso, né? Quer dizer, a última vez deu ruim, né? A última vez deu ruim, velho Tem primeira pessoa aqui, tá ligado? Olhando pra essa cara de bunda sua aqui Que isso, ó Vambora, vambora E eu vou pousar de primeira pessoa, mano Vai dar ruim Eu fiz aqui no nariz, né? Deram um soco de baixo pra cima É, eu fiz baixo Tá, deixa eu fazer aquela curvinha correta, né? Olha meu submarino ali, vou pousar em cima dele Jesus, Maria, Jesus Deixa eu ver se as rodinhas já tá ali, já tá de boa Caramba, o tamanho das rodinhas, velho Tamanho do jato, velho Vambora, vambora, é agora, hein? Carrearam pra ter pousado pelo outro lado lá Eu vou pousar nesse lado aqui, que se dane Vambora, vambora, reza, reza Ai, nossa, meu Deus do céu Ai, Jesus Mas que dá ruim, não vai não Ai, papai do céu Ih, já era Aí, caralho Sou profissional, pô Tá me tirando, caralho Só virar no próximo ali, GG Engraçado que a polícia perdeu o nó de visão Mas não se tocou que a gente poderia trazer pro aeroporto nenhum troço desse Ah, é burro, né? Agora Esse bichinho é bonito, hein, velho É, parecido Quero ver quem vai pintar isso, que eu não vou, né Aí, chegando no lugarzinho Aê, caralho Aê Agora foi fácil, mano Aí, foi tranquilo, guardamos Foi boa, foi boa, mano Agora ela tem que ir Tem que fazer outra lá Ih, outra, brincando ele de jatinho Só trabalhei tanto que eu cansei aqui, hein Caralho Fiz tudo sozinho, praticamente, mano Safe, safe Cadê, cadê? Tentei que ir lá fazer a próxima lá Pra coisa Cadê? Vambora, vambora Vambora Vou começar a parte 2 aqui Desse mesmo Agora eu não sei o que tem que fazer Tem que pegar outro Ah, tem que ir Contratar um piloto, é isso? Vá até Paleto Bay Aí, ó Tem que ir pra Paleto Bay Vamo lá lá em cima Deixei o coisa lá em cima Ah, dá pra subir por aí? Dá 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 pra subir por aqui É, ué, ele tava aqui na frente Ué, ué, ele tava aí, mano Saiu Deixa eu ver aqui atrás Tá aqui Caralho, mano Caralho Liga pra polícia Ah, nem ferrando, mano Cadê o L, velho? Ah, velho Tá, a gente tem que ir pra Paleto Bay Vamo ver aqui Nossa, olha aonde a gente tem que ir, velho Já tem que pegar um... Que isso? Que isso? Oh, estão atacando Oxi Não, vou lá pra pai Lá pra ele pegar o Eddie Que susto, velho Caralho Caralho Ó, tem uma lancha ali Bora pegar a lancha Cadê, cadê, cadê a lancha? Ai Caramba, calma aí, mano Caralho, mano Quem explodiu a lancha? Cadê a lancha, velho? Alguém explodiu a lancha ali Oxi, como assim? Caralho, lançaram um míssel na lancha Caralho Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ih, tinha um cara lá, mano Calma aí, calma aí Isso aí, quer o Eddie? Isso aí, quer o Eddie? Vai buscar a nova e matar Não, o Eddie Não, não, vai cair, caiu Que isso, velho Que isso, velho Que louco, mano Que bom Que bom Que bom Eu sozinho A gente ia acabar essa missão, velho Que isso, velho Não, o Hipóquia foi ele que falou que fez a missão rapidão, né Meu Deus Essa lua aí Eu tinha minha motinha lá pro pai Ah, tá de brincadeira, mano, tem que pedir um jet ski aqui pra entregar pra nós, véi Bora, 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 eita, carai, bicho bateu ali, mano, tá, porra Bora, vem embora Ó, os caras tão se desviando dos tiros, vai ser porquê Ó, vambora, é agora, hein, olha aí, olha aí, olha aí, ó Até falei, tô bem, é aqui, 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 olha aqui, foca aqui, foca, mula Aqui, aqui, dentro, aqui, ó, é aqui, ó, pô, não dá pra cortar não, mas é aqui mesmo Eu não sei o que tem que fazer aqui, não, é pra gente vir até aqui, véi Ralei dos sertões, pô Esse carro aqui não passa aqui, não, mano, anti-RP, esse aqui Ó É brindada, pô, é brindada É, mano, mas eu aço... É brindada, é brindada, é brindada, pô É brindada, pô, é um brinde que dá pra fazer com o carro É, exatamente, exatamente É aqui, ó, eita, pô, que aquilo ali, mano Ixi, eu tenho que ir O avião tem um rastreador integrado Não, não, não Minha mãe, vai dar tiro aqui, hein Mas vai ter que roubar, hein Calma aí, calma aí, calma aí Vamos fazer um negócio mais Vamos fazer uma barra da maneira, calma, amor Vamos usar a metralhadorazinha aqui, véi Calma, 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 devagar Vamos mudar a volta aqui, cara A gente precisa do avião, calma, calma Oh, três cara, hein, três Calma, calma, tem mais, acho que tem mais, ó Não, não, não Tem que roubar, é só render, é só render É só render, é só render Se quiser atirar, não Chega pro outro lado do cara e rende, ó Rendi, 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 ah, não cai, não É, tom, toma, hein Acho que eu não tiro na sua cabeça, ó Acabou, acabou Vambora, vambora, vambora Calma, calma, calma É esse aqui que eu preciso pegar Qual que é pra pegar? Caramba, será que não é melhor levar esse fusca aqui, ó Eu acho que é o helicóptero, não é não? Não, esse aqui eu tenho que levar Vem o antipiloto do Helic Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Mano, como é que eu vou subir com isso aqui, com esses carros na frente? Tira aí, mano Tira esses carros aí, doido Vamos pegar, tira o carro aí, pô Eita, pô, tem um serviço Vai matar eu aqui ainda Isso, vai dar rolha, velho, eu não consigo avançar, velho Oh, tiro, tiro Sai, 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 sai Meu Deus do céu, velho O outro ficou pra trás Ah, ele consegue, ele consegue sair Derruba, derruba, derruba Vai que eu não, derruba Mano, o bicho tá virando sozinho, porra O cara tá seguindo, pô Calma, calma, vou te ajudar Não, tava virando sozinho, agora eu não tô de boa Vou te pegar, vou te pegar Não tá atrás de mim não, cara, você tá atrás deles, ó Ah, ele tá com rastreador, tá atrás de nós sim Vambora, vambora, não, mas isso aqui é fácil, mano Eu consigo Eu sou um bom piloto, ó Os cara vem, ó, já vou, ó Esquadrinha da fumaça Eu tô de moto, mano Esquadrinha da fumaça Pega o helicóptero, mano Tá de boa, tá de boa O cara é bom, o cara é bom Aqui já era, aqui já era, não pega não, piloto de fuga, pô Piloto de fuga, piloto de fuga Ó, ó, ó O local de entrega? Tá não, tá longe, pô Não é aqui não, nessa porcaria aqui? Eu sei, sei, né Ué, abre o mapa aí, caralho Aí, passamos direto o negócio, mano Caralho, eu falei pra tu que era aqui, pô Caralho, calma, agora eu vou ter que fazer a manobra das aéreas, ó Vambora, pô Ué, esse aqui é bom pousar com o bagulho guardado aí Eu já Se quiser eu posso, mano Eu sou bom, mano Mano, com essa pista grande eu não tenho como nem dar, mano Meu pai do céu, minha mãe Não, não Jesus Puta que pariu, mano Calma, 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 calma Calma, calma, calma Pousa aí, pousa aí Pousa aí, safe, safe Tá safe, porra O que é isso? Ué, eu pousei, mano Nada disso, é que tá metendo louco aí, eu pousei de boa, velho Paz, mano Tô chegando aí, tô chegando aí Perdeu potência, perdeu potência, o que eu posso fazer, mano? Caraca, mano, a gente perdeu potência ali, filho Onde é que é, mano? É um prazer trabalhar com você ainda, ele falou Caramba, quase que eu explodi o L, mano Cadê vocês, mano? Bora, velho Pô, aí eu fugi com ele, velho Aí, o cara, que que é isso? Cara, passou um cara voando aqui, velho Sou eu Cara, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da missão As próximas missões, eu não sei se eu vou fazer em co-op Deixa nos comentários se vocês gostaram aí O vídeo ficou pequenininho Mas eu falei que essas missões vão ser pequenas Eu quero mostrar todas aí Fazer uma playlist aí de pelo menos uns 20, 25 vídeos, sei lá, dessa missão Essa missão Não sei se vai dar esse tudo Mas deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Segue o canal dos caras aí também Eles fazem live, fazem vídeo O canal da Giota é o Easy For Play Tem o Killer também Eu não sei se ele faz vídeo, mas tem o canal dele também Vai tá tudo na descrição, beleza? Valeu, falou, até o próximo vídeo E fui Olha o mamador chegando Olha lá Vou roubar, vou roubar o L Vou roubar o L Será que pega? Vou ter que aceitar assim, ó Não pega, não pega, não pega, ó E agora como é que a gente vai pra lá com outro lado? Ah não, mano Foi mal aí, velho Era amigo, mano, esse... Eu acho que era outro cara que acertou, mano Foi teu cara, foi teu cara, foi teu cara, velho Foi teu cara, sério, sério Que isso, mano Foi teu cara, foi teu cara Valeu, falou e fui, velho